André aqui, e desta vez, para mais um vídeo no canal. Só que antes de começar, aqui estão as metas para esse vídeo, que são de 1000 likes e 100 mil inscritos. Eu conto com você! Na edição anterior vimos o treinamento entre Goku e Vegeta. Piccolo desejou a Shailong que o dragão liberasse o seu potencial oculto. Após passar na sede da Red Ribble, o Nameko Zeijin se dirige até Pan para buscá-la. E aqui está a prévia da VJP para o capítulo 94 do mangá do Dragon Ball Super. Será que Gurno finalmente vai acordar? Além disso, há uma mudança em Piccolo. Chamada do autor. Infiltrado, ele precisa sequestrar Pan. A angústia de Piccolo continua no próximo capítulo. Agora vamos de data de lançamento. O capítulo 94 de Dragon Ball Super tem previsão de ser lançado no dia 20 de junho de 2023, e o horário é meio-dia. Spoilers! No momento nenhum spoiler veio à tona na internet, mas ainda é muito cedo até a data de lançamento. Esperamos que os primeiros spoilers comecem a circular online por volta do dia 17 de junho. Então continuem verificando as nossas atualizações para se manter informado. Os próximos capítulos de Dragon Ball Super estarão repletos de ação. Gama 1 e Gama 2 devem lutar contra Gohan e Piccolo. Daqui a pouco vou colocar a prévia completa do próximo capítulo com base no filme. Só que antes vou falar um pouco do Goku e do Vegeta. O Saiyajin criado na Terra nunca foi um dos mais inteligentes quando o assunto são questões fora do campo de combate. Porém quando se trata de lutar, Goku é o número 1. Ou pelo menos era assim no jogo do Dragon Ball Z. Na última edição ele levou um puxão de orelha do Whis, após ser questionado por Vegeta porque eles sempre estavam em desvantagem em relação aos inimigos. Goku respondeu que era porque Vegeta não estava exercitando o seu corpo. Vegeta respondeu que não. Ele afirma a Goku que eles já treinaram os seus corpos ao limite. Vegeta aponta que a maneira com que eles gastam as suas energias está e a errada. Eles desperdiçam as suas forças desnecessariamente em diversas situações. O Saiyajin aponta que para lutar com 100% de seus poderes, eles têm que relaxar seus corpos e mente a todo instante. Exceto na hora de atacar. Goku fica meio perdido. Aí o Whis se aproxima. O anjo dá os parabéns a Vegeta por chegar a essa conclusão. Além disso, o Whis aponta que focar no corpo igual a um idiota não pode ser chamado de treino. Goku apresentou uma certa dificuldade em entender a questão. Tanto que o Whis disse que Goku não entendeu nada e propõe um treino entre Goku e Vegeta. Nesse ponto poderíamos dizer que não existe nenhum motivo para Vegeta não dominar o Instinto Superior, uma vez que ele entende melhor as palavras do Whis do que o próprio Goku. Não duvido é possível que em alguma franquia de Dragon Ball, seja Super ou até mesmo Heroes, Vegeta tenha o Instinto Superior e Goku o Ultra Ego. Sabem como é? Bonecos e DLC de jogos estão aí para novas transformações. E em Dragon Ball, elas sempre aparecerão. Dito isso, podemos afirmar também que estão deixando o Goku mais burro na questão das lutas. A própria história de Dragon Ball mostra que Goku sabe muito bem que não basta treinar os músculos para ficar mais forte. Vamos citar a saga Cell. Goku estava na sala do templo treinando com Gohan e fez a mesma transformação do Vegeta, o Super Goku, onde a sua massa muscular aumenta. Gohan ficou tão animado que disse que o seu pai nunca teve tanto poder e que facilmente derrotaria Cell. Porém, o próprio Goku disse que isso não era possível, uma vez que aumentar a sua massa muscular e poderes diminuiriam a sua velocidade. O Saiyajin ainda apontou que uma grande força não adiantaria em nada se você não tocar o inimigo. Além disso, essa forma consumiria muito de sua energia. Goku então decidiu treinar somente em Super Saiyajin sua forma base. Ou seja, o conceito que Whis disse a Goku no último capítulo, ele já sabe disso desde Dragon Ball Z. Goku sempre treinou a mente. Achei desnecessário fazer do Saiyajin um idiota sem conhecimentos básicos de treinamento. Agora vamos para a prévia do próximo capítulo. Ele então vai para o jardim de infância da Pan com outro capanga. Pan obviamente não reconhece o outro capanga e o derrota com um golpe. Então Mela reconhece Piccolo e ele diz para Pan colaborar com ele. Eles voltam para a base da Red Ribble em um avião. Pan então finge não conseguir se libertar das algemas. Carmine grava um vídeo mostrando que ela agora é refém deles. Pan finge desespero no vídeo, atuando para ajudar o plano de Piccolo. Piccolo e o outro capanga vão até Gohan e mostram o vídeo de Pan e falam para ele ir resgatar ela. Gohan fica furioso. Gohan então vai à base e luta contra Gama 1, igual nos teasers. Gama 1 diz que ele é um super-herói e que luta para eliminar o mal. Gohan está perdendo e se transforma em Super Saiyajin. Mas ele ainda não é páreo para o Gama 1, que começa a lutar mais sério. Piccolo então pede para Pan gritar como se estivesse com dor, para motivar Gohan. E Gohan ao escutar, desperta a sua forma Ultimate. Na forma Ultimate, Gohan fica muito mais forte do que Gama 1. Então Gama 2 se une ao irmão para enfrentar Gohan. Nesse momento Piccolo se une a Gohan para ajudar ele. Piccolo libera o seu potencial, ficando naquela forma amarelada, e começa a lutar contra o Gama 2. De alguma maneira, os Gamas começam a igualar a luta. E Piccolo começa a apanhar, mesmo com seu poder despertado. Ele então se lembra do que Sheilong disse. Do tal extra que lhe foi dado. Então surge um símbolo em suas costas. E um brilho laranja toma conta. Piccolo então está com uma cor mais laranja. E uma linha preta contorna seus olhos. Ele parece bem malvadão, e está muito mais alto. Depois que Piccolo se transforma, Gama 2 o ataca. Mas seus socos não surtem efeito em Piccolo, que nem se mexe. Nessa forma, Piccolo consegue derrotar Gama 2 como um suco. Kuririn, número 18, Goten, Trunks e Buma chegam. E Piccolo diz que faz um tempo desde que viu os garotos, e se surpreende por eles estarem tão grandes. Gohan pergunta que transformação é aquela que ele usou antes, e se tem um nome. Piccolo diz que não liga pra isso, mas fala que pode se chamar piccolo laranja. Piccolo dá uma senzu a Gohan. Mas por ele ter perdido seus óculos, ele não consegue pegar a senzu. Então ela cai, e eles perdem ela, ficando só com uma. Vendo que estão em menor número, Magenta pensa que a única maneira de vencer é despertando o Cell Max. Mesmo ele ainda não estando completo. É mesmo, é? Pra ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixa o seu like. A meta pra esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta pra esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.